Olá, meus amores! Na nossa aulinha de matemática hoje, nós vamos aprender um conteúdo novo. Peguem o livro de vocês e coloquem na página 72. Nós vamos falar sobre as formas. Observe que as crianças estão brincando, não é isso? Então, vamos conhecer as formas. Coloque na página 74. Vamos ver que existem objetos que rolam e tem objetos que não rolam. Quando a tia fala em objetos que rolam, são objetos que conseguem se movimentar assim, que nem o copo está se movimentando na mão da tia. Esses são objetos que rolam. E a gente pode ver aí, olha. A casquinha do sorvete, ela pode rolar. O chapéu de aniversário, também pode rolar. Os potes de vidro, também pode rolar. A garrafa, o bolo e a bola. Esses objetos, eles têm a forma arredondada. E isso facilita para que eles consigam rolar. Mais abaixo, nós podemos ver alguns objetos que não têm a forma arredondada. Que é a geladeira. Se a gente colocar a geladeira deitada no chão, ela vai rolar? Não, ela não vai rolar. Porque a geladeira tem a forma de um retângulo. Ela não tem a sua forma arredondada. O cubo, também não é arredondado. O tisolo, as caixinhas de presente e o rack, a estante, eles não são arredondados. Certo? Vamos prestar atenção também de algumas formas de os objetos e como podemos classificá-los. A primeira forma que nós vamos conhecer é a esfera. A esfera, ela é arredondada. Certo? Na verdade, a esfera lembra muito uma bola. Como a gente pode ver aqui, olha. A bolinha de sorvete, a bolinha de futebol, a bola de tênis e o brigadeiro. Eles têm o formato de uma esfera. Outra forma também é o cone. O cone, ele tem o formato de um chapéuzinho de aniversário. Ele também tem o formato da árvore de Natal e a casquinha de sorvete também lembra o cone. E como a gente pode ver, o próprio cone de sinalização de trânsito já tem o nome de cone. Então, é uma forma geométrica também. E existem alguns objetos que lembram a forma de um cilindro. Esse é um cilindro. Então, nós temos um tambor que lembra o cilindro. Nós temos a vela que lembra o cilindro. O copo lembra o cilindro e a lata também lembra o cilindro. E outra forma sólida geométrica é o retângulo, os blocos retangulares, que ele pode ser menor ou pode ser maiorzinho, mais comprido. Como o livro, ele lembra um retângulo. A caixinha de presente também lembra um retângulo. O tisolo e a caixinha, o caixota de madeira também lembra um retângulo. E eu peguei para vocês verem alguns materiais que eu tenho aqui que lembra os sólidos geométricos, que tem a forma no solo dos geométricos. Olha, a minha caixinha do óculos, ela tem a forma de quê? Isso mesmo, ela tem o formato de um retângulo. A minha caixinha de joias, ela também tem o formato de um retângulo. O copo, o copo ele tem a forma arredondada e por isso ele parece com um cilindro. Eu tenho aqui também um dadinho de brinquedo. O dado, ele tem a forma de um quadrado. Isso mesmo. E eu não encontrei outra coisa com a forma de uma esfera, então eu trouxe um prato. Isso mesmo, um prato. Tem a forma de uma esfera. Agora, ainda na página 75, vocês vão observar que tem um desafio para que vocês possam fazer em casa, certo? Capriche e responda a sua atividade com bastante atenção. Tchau.